Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar pra vocês que essa semana no canal vai sair um vídeo aí de eu imprimindo um itemzinho do PUBG numa impressora 3D. Mano, ficou muito massa! Bora pro vídeo! Então galera, o vídeo de hoje vai ser sobre as dozes, exatamente sobre as shotguns aí que a gente tem no PUBG. Existem 4 shotguns somente, tá? Porque se a gente for comparar com o SMG que tem 8, aí esse é um número bem baixo. Então bora lá, meus manos! Bora falar das shotguns! Então galerinha medonha, vamos começar falando aqui sobre a nossa S12K. A S12K é, na verdade, chamada na vida real como Saiga 12K, exatamente. E na vida real também existem versões diferentes dela que não usam o calibre 12. Usam o calibre .410 ou o calibre 20, calibre 20, né? Como o calibre 12. Essa é uma arma que tem uma certa vantagem das outras shotguns, pois ela tem o recarregador rápido, né? Você não precisa colocar munição por munição nela, você recarrega o carregador inteiro. O que torna mais rápido e você carrega 5 munições nele, né? Podendo expandir aí pra 8 com o carregador estendido. Aí na tela vai estar aparecendo os attachments que a gente pode colocar na nossa S12K. E logo também vai aparecer os danos que ela dá. Mas antes eu tenho que explicar que os danos que estão aparecendo aí na tela são os danos máximos das dozes. Ou seja, o máximo dano que essa doze pode dar. Pois quanto mais distância você fica de alguém com uma doze e dá um tiro, menos dano vai dar. E esses danos que estão aparecendo na tela é o máximo que você consegue dar. Ou seja, tipo, grudado no cara, bem pertinho do cara mesmo, é esse dano aí que você vai dar. E ele vai diminuindo de acordo com a sua distância da pessoa. Você vai tomando mais distância da pessoa e esse dano vai diminuindo. Agora galera, deem uma olhada na diferença do som com silenciador e sem silenciador. Sim, essa é a única doze que você pode colocar um silenciador. Ah, e antes que eu ia esquecer, existe uma mensagem escrita em jogo dessa doze que está escrito Kinda Fall in This World, que pode significar meio sujo neste mundo. Será um easter egg? Galera, agora chegou a vez da nossa S686. A nossa espingarda aí de duas munições em seu pente, né? Ela usa calibre doze também e ela dá os tiros consecutivos, pois ela é uma espingarda Double Barrier. Assim como aparece no jogo a mensagem Double Barrier Shotgun. Essa Shotgun é uma versão diferente da Shotgun que existe na vida real, chamada Beretta 686 Silver Pindion. Vai estar aparecendo uma foto dela aí na tela. Os únicos attachments que a gente pode colocar nessa Shotgun são o Shoke e o Bullet Loops, né? Que estão aparecendo aí na tela. Muita gente não sabe para que serve esse Shoke e eu vou explicar agora. Ele serve para diminuir o espalhamento da bala, fazendo com que o tiro consiga alcançar uma distância maior, consiga ir mais longe. E isso ajuda para que você consiga matar inimigos de uma distância maior, né? Com as Shotguns. E o Bullet Loops serve para carregar mais rápido a sua Shotgun, né? Agora vai estar aparecendo os danos dela também aí, mas é como eu disse antes, esses danos variam de acordo com a distância. Se você estiver muito perto, vão ser esses aí os danos. E a distância que você vá se diminuindo, vai diminuindo os danos. Agora vamos falar da S1897, que na vida real também é uma variação da arma, o Winchester Model 1897 Trench Gun. É uma arma muito boa, galera. E na vida real foi muito utilizada na Marinha e no Exército dos Estados Unidos, durante a Guerra Filipina-Americana e também durante toda a Guerra do Golfo. Foram produzidas mais de um milhão dessas armas aí somente para esses conflitos. E hoje em dia ela ainda é muito utilizada pelas polícias e forças especiais, porque ela tem uma capacidade muito boa de limpar pequenos territórios na vida real. Mas agora falando dentro do jogo, ela é uma arma que tem 5 munições em seu pente, né? E ela tem o aviso escrito Modest Shotgun, ou seja, Shotgun Modesta. Aí na tela vai estar aparecendo os attachments que você pode colocar nela. E você está vendo que tem o novo Duck Bill. Esse Duck Bill, galera, é uma variação do Shotgun Shoke, que vocês também estão vendo, né? E esse Duck Bill, na verdade, ele retira o espalhamento de bala vertical e aumenta o espalhamento de bala horizontal. Fazendo mais ou menos com que o tiro vá numa linha horizontal, como está aparecendo na tela. Na minha opinião, essa é uma das melhores Shotguns. E aí vai estar aparecendo os danos que ela dá, né? E eu nem preciso dizer como funcionam esses danos. Chegou a hora da nossa última Shotgun aí, que é a nossa pistola Shotgun. Exatamente essa é a Sawed Off, a Shotgun que vai no slot da pistola, né? Que vai no slot da sua mão. Eu não achei muita informação sobre ela, galera, mas eu vou falar aí o que eu sei. Ela é uma versão menor da S686, aí como a gente já falou antes. E ela também é uma escopeta aí, uma espingarda, né? Uma Shotgun de cano duplo. Cabendo aí somente duas munições em seu pente. O único attachment que você pode colocar nela é o Shoke, o qual vai estar aparecendo na tela. E ela é uma das pistolas, né? Porque aí você coloca ela na pistola que mais tem efetividade em distâncias curtas, né? Já que é uma 12 na sua mão e ela é pequenininha, tá ligado? Eu diria que o melhor método de você usar ela é, por exemplo, quando você está camperando, você fica com ela na mão, aí alguém abre a porta, você dá um tiro e já troca para a sua arma principal. Aí se você acertar esse tiro, o cara vai ficar com medo e aí depois você continua atirando com a sua arma principal. M16, M4, sei lá. Não consegui achar o verdadeiro dano dessa arma, mas tem muita gente que fala nos fóruns que ela é uma arma que tem o mesmo dano da S686, como a gente já falou antes. Então vai estar aparecendo aí os danos da S686 e, respectivamente, né? Os danos dela, já que é o mesmo dano. O canal dos fornecedores dos vídeos vai estar na descrição. Então, galera, o vídeo foi esse. Valeu aí a todo mundo que assistiu. E desculpem pela minha enrolação, que tem muita gente reclamando aí que eu enrolo muitos dos vídeos. Mas é isso aí. Não se esquece de ver meus outros vídeos de pub. Tem vídeo de dica, tem vídeo de outros guias de armas, guias de sniper, de SMG, vai sair guia de pistola. E é isso aí, meus manos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu já vou indo. Um beijão, um abraço. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho